É isso aí, galerinha. Tem que quebrar aqui, senão nós não peçamos. Dia de chuva. E é isso aí. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Vamos começar uma pescaria com chuva, rapaziada. É o jeito. Quem gosta, é assim mesmo. Bora lá. Isso aí, galerinha. Essa aqui é a resolução. Esqueceu a chave? Não deu outra, não. Foi na base do martelo mesmo, rapaziada. O que a gente não faz, né? Chuva. Mas é isso aí. Bora lá. Hoje vai dar de nós pegar uns peixes aí. Mas Deus vai dar uma canoinha boa para nós aí, dar uma pescada aí. Mais qualidade. Mas, por enquanto, volta para cá. É isso aí, galera. Estamos tirando a água aí, chuvas. Mas nós vamos pegar uns peixes aí. Tempo lá, se vocês observarem aí, rapaziada. Está clareando. A chuva está passando aqui. Nós já pegamos uma chuva grande. E nós não vamos desistir, não. Nós estamos partindo para pegar os tucunaré. Pedral de fora. Está cedo. Está bom de pegar peixe. Bora ver se nós conseguimos capturar algum aí. A dica do Fábio Fragona, é mais ou menos esse nome. Diz que essa aqui é matadeira. Bora ver. Não vou nem cortar o vídeo. Olha se ele é verdade. Olha se ele é verdade. Olha mesmo. A beira naquela pedra lá tem. Olha só. Pegou, rapaziada Pegou um Pulou, deu um pulinho Outro pulinho É isso aí, galera É isso aí É o estucuno, galerinha Nossa, filho, é a guerra dele, ó Esse aqui vai ter que ficar Filho, arrancou a guerra, galera Galerinha Esse aqui nem se eu quiser soltar Ele não escapava mais Olha a guerra dele aqui Falou, vou pegar mais Tinha pegado outro aqui, galerinha Nossa Esse aqui é grande E ele não viu não Soltou do meio, cara Pegou? Ele é grande esse aí, ó Ele é maior que usou tudinho Solta não Tá filmando, moleque Ele é daqui de lago, ó E o que foi na isca? Não era esse aí não Porque não era dessa espécie aí não Deu de ver Tô, moleque Pegi Usou tudou, cara Tô, moleque Pegi Usou tudou, cara Ah não Me espantava o bicho tudinho Rapaz Soltou bem aí Bicho Esse aí era grande, ó Uh, soltou de novo, bicho Garrubinho aqui, cara Tem muito cunaré aqui Nesse lugarzinho aqui Só que é um negócio que nós deixamos a canorrinha pra cima Tá muito em cima já Puxa pra cá Bem Não pegar não Puxa 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 Pegou? Tô filmando Tô filmando Puxa Puxa Um grande batom aqui Tô virando Tô virando Tato já Tato já Ah, deve ter aí Então é isso aí, galera Finalizando mais um vídeo, rapaziada Pegamos aqueles peixinhos Tô dando uma alinhadinha ainda aqui Mas Já tá bem tarde Já pegamos uma chuva aí Talvez seja por isso que ficou meio ruim Mas, rapaziada Pegamos dois aí Tá aí no vídeo E é isso aí Que Jesus abençoe É nóis Como eu sempre falo Até o próximo vídeo E... Fui Acabou a pescaria Mas agora nós vamos embora Fui Aqui se pronunciou... E é esse aí... É isso aí, galerinha, hora do lanche aqui, rapaziada. Tchau, tchau.